Eu vou ressaltar um assunto que é referente à questão das políticas sociais, tanto em âmbito municipal, estadual ou federal, elas são extremamente importantes na organização da sociedade, no desenvolvimento da economia, enfim, não tem como abrir mão das políticas sociais para se desenvolver um município. Isso porque não tem como deixar à própria sorte pessoas que estão marginalizadas do processo de trabalho ou tem muita dificuldade para acessar uma escola, quer dizer, que já vem carregando todo um peso e um fardo decorrente da questão da desestruturação familiar, enfim, por problemas financeiros, por falta de emprego, falta de educação, falta de valores familiares, quer dizer, uma série de questões que dificultam muito a vida da pessoa e fazem com que ela se afaste cada vez mais de uma rotina produtiva e se inserindo numa rotina ruim, muito mais ligada ao crime, à miséria, à marginalidade, do que necessariamente ao bem-estar. E a política social tem uma função clara e muito objetiva nesse sentido. Ela vai dar um suporte através da estrutura e de uma rede toda que existe no município, no Estado, na União, mas principalmente no município, para reinserir esse indivíduo na sociedade e fazer com que ele seja produtivo, que ele se preserve, que ele estude, que ele tenha bons objetivos na vida. Então é fundamental o município sempre investir cada vez mais nesse tipo de política, porque sem ela, por mais que ainda hajam pessoas, famílias estruturadas, a gente não pode deixar de lado os grupos que vivem em vulnerabilidade social, porque isso vai cada vez mais aumentando essa fatia e vai chegar ao ponto em que a gente vai ter, de repente, não vai ter mais jovens interessados no trabalho, no estudo, não vão se interessar por absolutamente nada. Ou vão estar muito interessados, isso já vem acontecendo, na vida fácil, mas que não leva a lugar nenhum, que é, de repente, se inserir na questão do tráfico, um usuário de drogas, enfim, é uma vida implosiva que logo ali vai terminar na frente, não vai ter uma perspectiva, não vai ter longevidade, não vai colaborar para o funcionamento e para a vitalidade da cidade. Então, ressaltando, não tem como se abrir mão de política social, ela é fundamental em qualquer esfera do governo e o Brasil precisa muito disso. Ninguém está falando em assistencialismo, não é isso, é utilizar mecanismos e formas de reinserir as pessoas, torná-las produtivas, saudáveis, para que elas possam viver, contribuir consigo e com a sociedade. É isso aí, e um bom final de semana.